Vamos lá, vamos continuar nosso trabalho bonito aqui? Gente, nossa vida melhor tá cada vez melhor, não tá? Tem mais assuntos bons ainda pela frente. Agora a gente vai fazer um artesanato muito bonito. Eu não sei se você aí de casa já sabe fazer, mas é mais fácil do que você imagina. E é excelente pra você mudar de vida, ganhar dinheiro, tá? E olha, a gente vai aprender com alguém que sabe muito, que tem feito coisas incríveis, que é o Leandro Mural. E ele traz a praia até a gente através dessa tábua maravilhosa. Vou dar um mergulho aqui, hein, Leandro? Que coisa delícia. Lindo esse trabalho, meus parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, ainda mais agora ao seu lado. Todo dourado, gostei dessa jaqueta, hein? Pra receber, ver você, né? Arrasou, né? Linda, linda, linda. Tudo bem, gente? Vamos lá. Esse trabalho aqui, você sabe que eu fiz uma viagem outro dia pra um lugar muito lindo de praia, fora do Brasil até, eu vi esse tipo de trabalho tão valorizado lá fora. Às vezes a pessoa tá aí, olha, com a faca e o queijo na mão pra fazer um trabalho como esse e fica, ai, eu preciso de uma renda. Olha isso aqui. É pra ganhar dinheiro, né, Leandro? É, tem duas opções. Tem um produto que a gente vai usar, é o vidro líquido, é um mais barato e um mais, né, é um pouquinho o valor acima, né, que o pessoal usa a maioria esse valor mais acima. Tá. E eu falei assim, ah, eu quero fazer alguma coisa bacana pra todo mundo fazer, ganhar dinheiro, né, baixo custo. Joia. E vender uma peça dessa, que pode vender dependendo da sua região, até uns 280. Porque esse daqui é o vitrificado com esse produto mais barato? Isso, com mais em conta. Olha que legal, porque a gente vê muito daquele da resina. Da resina, isso. Que aquele é mais caro. Isso, um pouquinho. Olha que legal. É ótimo, maravilhoso, fica assim, perfeito. E a técnica é a mesma? A técnica é a mesma. Então tá, então bora aprender, né? E daí o que acontece? Eu criei, comecei a misturar umas tintas, eu falei assim, vou inventar aqui, vou criar, porque a arte é assim, né, a gente tem que inventar, criar, ver se dá certo e meter mão na tinta. Não é verdade, Cláudia? E vamos que vamos, que no final das concessórias é maravilhoso. E eu quero que você me ajude também, tá bom? Prazer estar com você aqui, ó. Gente, vou precisar do quê? De uma tábua de pinos, tá? É uma tábua que você vai usar também depois pra colocar alimentos, vou explicar depois, mas pode colocar alimento? Pode colocar alimento, porque nós vamos passar depois óleo de coco e você pode colocar o que você quiser aqui em cima, petisco, enfim. Bom, o que acontece? Eu comprei o vidro líquido, ele vem dois, duas assim, ó, gente. Vem uma transparente, vou colocar aqui, tá, Cláudia? Tá jóia? É uma misturinha que você vai fazer aí na sua casa, tá? Já vem pronto, é só você misturar. São duas, é bem simples, fácil. Ai, é muito bom estar aqui, viu, Cláudia? Ai, eu tô feliz da vida de te receber. A gente sempre se fala pelas redes sociais. Sim, mas é uma honra recebê-lo e poder te dar parabéns pessoalmente pelas coisas bonitas que você faz, viu? E um carinho muito grande que você tem com a gente nas redes sociais. Ó, você manda mensagem, você responde na hora. Tem que ter, não é? Igual eu também, responde na hora. Tem gente que fala, você é doida, você responde, gente, na medida do possível, respondo mesmo. Ah, é. Daí, Cláudia, o que acontece? Nós vamos misturar levemente, tá, gente? Levemente. Uns dois minutinhos. Quando a gente for comprar o vidro líquido, já vem esses dois produtos. Já vem esses dois produtos numa embalagem, tá? Se precisar, eu tenho, tá? O que é o produto? É, tudo isso, tá bom? Ah, tá. Olha lá, que beleza. Então, você pode, inclusive, entrar em contato com ele. Ó, lá no Instagram é leandromoral.oficial, tá? E se você quiser qualquer informação, orientação, tirar dúvidas e fazer aula com você também. Também, a gente tem aulas. Então, você vai falar no 11, 9, 43, 58, 22, 20. Isso. 11, 9, 43, 58, 22, 20. Vou falar com a Ana, tá? Tá. Deixar mais um pouquinho só, tá, Cláudia? Tá, jóia. Tá vendo essas outras peças? A ideia... Leandro, você é artesão. Eu não sou artesão, mas eu me considero um artesão. Por que você fala que você não é artesão? Porque eu passo a ideia pras pessoas fazerem de um jeito rápido, de um jeito simples. Eu dou a ideia, dou a própria criatividade. Eu que faço tudo. Então, você é um senhor artesão, né, seu Leandro? Olha isso, gente. Olha que doce de coco. Você vende suas peças? Não, não vende minhas peças. Tá, então você faz mesmo só pra demonstrar. Pra demonstrar. Pra mostrar pras pessoas que é possível. Pra mostrar pras pessoas que é possível fazer. Todo mundo faz. Não é só um profissional, né, um artesão, um profissional que pode fazer. Você é maravilhoso. Esse daqui, quando eu olhei de longe, achei que era com vidro líquido. Mas agora eu tô vendo que é um vidro em cima da bandeja. Eu poderia fazer algo parecido com vidro líquido? Pode colocar também. Posso, né? Pode colocar. Mas como essa bandeja é uma bandeja em MDF, ela tava crua. Ela já vem com vidro. Então eu aproveitei. Aham, claro. Um toque especial, coloquei as laranjas desidratadas, né? Muito maravilhosa. Pronto. Eu mexi aqui. Por que levemente? Pra não criar bolhas, né? O outro produto, que é a resina, você tem que usar até o maçarico pra tirar as bolhas. Porque na hora que você colocar, ele pode formar várias bolinhas. Tá. Bom, o que eu vou fazer agora? Nós vamos misturar. Eu vou separar em quatro, tá? Quatro partes, porque nós vamos colocar a tinta. Ah, você vai fazer cada uma de uma... Você quer me ajudar, Cláudia? Posso fazendo, Cláudia. Pode me ajudar? Você precisa. Enquanto eu vou colocando, eu queria que você me ajudasse. Nós vamos pegar a tinta, uma colherinha, colocando dentro e misturando. Tá jóia. Pode ser? Pode ser. Vou colocar aqui nessa daqui pra gente adiantar. Separar em quatro, tá? Uhum. Aí na sua casa você faz com mais calma. Tá bom? Você mexe levemente também, tá, Cláudia? Tá, aqui é pra não fazer bolha, né? Pra não fazer bolha. Vou deixar com a colherinha dentro, tá? Por favor. Colocar mais aqui. Esse vidro líquido é uma mágica, gente. E demora 24 horas pra secar, tá? Secou. Uhum. Já pode usar. Vou mexendo essa aqui, tá? Tá. Vou colocando esse aqui também. Vamos lá. Colocando isso daqui. Um pouquinho aqui. Gente, vocês gostam de fazer arte? Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Porque na verdade, você vê, é uma terapia. Eu sou super falante. Aí, é só você me dar aqui um trabalho que eu já fico catinha. A gente dá uma viajada. Eu acho, né? Impressionante. Eu gravo muito, eu trabalho semana toda, final de semana. Eu tenho um estúdio em casa também, gravo, sábado, domingo. É uma terapia pra mim também. Na verdade, você não trabalha com artesanato ou você trabalha com artesanato? Eu trabalho numa empresa de artesanato. Tá. Né? Posso falar o nome? Né? Bom, todo mundo conhece também, né? Como chama? A Casa da Arte. A Casa da Arte. Uma das maiores lojas de arte e artesanato. Todo mundo, Brasil todo conhece, gente. Tem que vir pra cá, anunciar aqui com a gente, hein? Então, olha aí, ó. Você podia levar essa ideia pra eles. Ó, tá bom? Tá. Colocou o branco, né? Coloquei o branco. Tá. Segura pra mim, por favor. Senão a gente vai fazer uma... Deixa eu tirar sua tampinha daqui. Vou tirar todos esses pincéis. Essas pincéis. Essas colheres, né? Essas colheres. Olhei pro pincel, pincei no pincel. Segura pra mim também, por favor. Pra você não machucar a sua mão. Tem mais uma aqui também. Ligado, tá? A gente vai ter que mexer mais um pouquinho, viu, Cláudia? Ah, tem que mexer mais? Mexer mais um pouquinho. Esse é o azul claro. Pode mexer mais um pouquinho pra mim, por favor? Posso, claro. Com o pincel mesmo. Tem que mexer, tá, gente? Pra não criar bolhas. Tirar esses gruminhos, né? A gente tá fazendo assim, mas em casa você faz com mais calma, tá bom, gente? Pronto. Esse aqui eu acho até que já tá bom, viu, Leandro? Tá bom. Deixa eu pegar esse outro aqui. Gente, vocês estão bem? Qual é o solvente do vidro líquido, hein? Pra limpar o pincel? O solvente? A gente tem alguns... Eu tenho alguns produtos que eu uso também, que você encontra. A gente lava esse pincel hoje na água, né? Ah, eu lavo assim na água quente. Ah, tá. É, na água quente. Isso, na água corrente. Tá. Já tem que lavar já, rapidinho, porque senão... Pra não grudar, né? Pra não grudar. Tá. Bom, bora lá. Vou começar do escuro, tá, pro mais claro. Então nós vamos fazer o quê, ó? Eu acho que eu vou precisar de um papel rapidinho. Você consegue um papel rapidinho só pra não cair na mesa? Tem problema? Sim. Só pra não cair na mesa, por favor. As meninas trazem pra você. O que que acontece? Ela vai derreter, ela vai escorrendo sozinha. Você pode deixar ela escorrendo sozinha. Que vai ficar assim, ó. É, por favor. Ligado, tá? Vou colocar assim, só pra gente não fazer arte no estúdio da Klau, gente. Bora lá. Daí o que que eu vou fazer? No mais escuro, vou despejando ela aqui, tá? Sujou a mão, Klau? Não, mas já saiu. Tá, ó. Vai fazendo um degradê. Um degradê. E daí com o auxílio do secador, por que o secador, Leandro? Porque o secador, ele vai ter o vento. Você não consegue fazer com o soprador. A gente usa o soprador também, mas não dá porque ele não vai criar aquele efeito de... Ah, porque a ideia é espalhar, né? Espalhar. Olha que demais. E você falou que demora quanto tempo pra secar? 24 horas. Aí depois de 24 horas, o que que a gente passa? Passa o óleo de coco. Tá. Tá? Passa o óleo de coco. Pra limpar e amabilizar. E pode passar em cima do vidro líquido. Não, é pra você usar o alimento, porque você não pode colocar o alimento diretamente na tábua, né? Aham. Então você usando o óleo de coco, qualquer tábua, viu, Cláudio? Você pode passar o óleo de coco. Ó, o branco deveria ficar um pouquinho mais branco, mas tudo bem. Vamos tirar essa baguncinha daqui, vamos lá? Agora eu vou ligar o secador e eu vou começar o quê? Do escuro para o claro. Tá, jóia. É aí que vai voar aqui um pouquinho. Ó. E aí a mágica acontece. Olha que coisa bonita, gente. A mágica acontece. Olha que legal que fica. Você vê, é um trabalho muito especial. Não é? Nunca vai ter uma peça igual a outra, porque vai mesmo o movimento da tinta e da força do secador. Pronto. Arrasou. Sujei sua bancada, vou limpar. Maravilhoso. Amei a sugestão. Leandro Moural. Ele tá lá no leandromoural.oficial. Ai, Cláudio, tenho dúvidas. Eu quero aprender mais com ele. 11 9 4 3 5 8 22 20. Agora eu quero deixar um presente para você. Eu queria... Ó, vou deixar isso aqui para você, colocar no seu estúdio para deixar bonito. Ai, muito obrigada. Obrigada. E você escolhe o que você quiser, um de presente. Você escolhe. Não, você. O que você sei? O que você sentiu no seu coração? Oh, meu Deus do céu. Então eu vou ficar com essa bandeja aqui maravilhosa, que eu vou servir café com bolinho para as minhas amigas. Ei, quem quer... Bolinho de laranja. Quem quer tomar café com bolinho de... Ontem a gente aprendeu a fazer um bolinho de laranja maravilhoso. Muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber. Prazer. Pra você também. Obrigado, gente. E aí... E aí...